Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não E o meu Deus não falha, não Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá